Nós queremos mostrar para a sociedade brasileira que é um equívoco essa campanha que existe por parte de alguns, achando que direitos humanos só defende preso. Direitos humanos defendem você, defendem os seres humanos, criança, adulto, mulher, homem, não importa a religião, não importa a orientação sexual, não importa se é da segurança pública ou é alguém que cometer um delito. Nós queremos que tudo seja investigado. Eu vejo o debate, por exemplo, da vereadora que foi cruelmente assassinada no Rio de Janeiro. Às vezes nas redes sociais vira uma guerra ideológica. Nós temos que estarmos todos juntos para descobrir quem matou. Seja quem for, vai ter que responder. Quem matou ela, vai ter que responder. Enfim, o papel é esse. E esse é a segurança pública.